Olá, tudo bem? Meu nome é Vanessa Ferracini, eu trabalho com distúrbios ventilatórios do sono. Vim participar dessa série A Beira Leito para orientar todos os profissionais que trabalham com sono no manuseio do CEPAP nessa nova geração que é o COVID. Os nossos pacientes de apneia do sono, eles podem ter algumas comorbidades associadas que precisem ou não de suplementação de O2 na terapia. Caso não saibamos dessa realidade e o nosso paciente teve COVID, saiu de uma internação e não está suplementado, a gente pode verificar usando a oximetria noturna. Então, no caso deste equipamento, este é o módulo, para este outro equipamento existe um outro módulo e assim por diante. Então, quando a gente gerar o relatório que todo o CEPAP tem um cartão de memória, a gente vai saber como é que está essa oximetria desse paciente. Partindo do princípio, então, que precise ser o acoplado oxigênio, vai ficar nessa sequência. Então, vai ficar o filtro HMF ou o filtro EPA, porta de entrada de O2, circuito e máscara. E aqui a gente vai suplementar, então, o oxigênio. Ok? E aqui a gente vai suplementar.